E agora, uma notícia de tentativa de homicídio na cidade da Praia, na zona de pensamento, o indivíduo na casa dos 40 anos foi alvo de vários disparos, em plena luz do dia. Um caso que aconteceu na tarde desta sexta-feira e a identidade do suposto autor dos disparos ainda é desconhecida de acordo com fontes familiares. Acompanhe. Foi exatamente nesta rua que, na tarde desta sexta-feira, um indivíduo na casa dos 40 anos de idade foi baleado a queimar roupa à frente da sua casa por um indivíduo ainda não identificado. Nas proximidades da moradia ainda se encontram visíveis os vestígios do tal ocorrido. Entretanto, as marcas de sangue foram cobertas com terra. Conforme avançaram alguns vizinhos que não quiseram identificar-se por medo de represalhas, tudo teria acontecido na tarde desta sexta-feira, sendo que Nelson, como é conhecido, estava na porta da sua moradia quando foi surpreendido por um indivíduo. Em conversa com uma das vizinhas, a mesma informou-nos que ficou a saber do ocorrido minutos depois de vir aos gritos que ouviu-lhe ir à sua casa. A mesma contou-nos que, ao chegar à casa do vizinho, já havia uma ambulância e viaturas da polícia. Na casa, encontramos a enteada da vítima que não quis gravar a entrevista, porém informou-nos que, no momento do ocorrido, estavam algumas crianças dentro da casa que ficaram bastante assustadas. Sobre o seu estado de saúde, fez saber que o padrasto se encontra aparentemente fora de perigo, tendo a bala acertada no ombro, na perna e em uma das partes do traseiro, informando-nos também que o mesmo partiu um dos braços devido à queda e que está a guardar por uma cirurgia. Conforme disse, a vítima está na casa dos 40 anos de idade e é canalizador de profissão. Sobre o suposto atirador, a mesma adiantou-nos que ainda não foi identificado. Dirigimos-nos para a esquadra policial de achar Eugênio Lima para inteirar melhor sobre a situação. Entretanto, não tivemos sucesso.